Olá parentes, eu sou Elson, Elson Kenney, sou do povo Baré, do território Banila e Corripaco, coordenadoria na Dzoeje, hoje eu sou coordenador geral da Juventude Indígena do Rio Negro, no Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas do Rio Negro. A cidade é uma forma de viver, a gente tem nossa própria forma de sustentabilidade aqui na nossa região, que em grupos há 23 povos indígenas aqui no Rio Negro, cada povo tem sua própria forma de sobrevivência, costumes, línguas, da forma que trabalha na roça, de que forma que buscam o sustento de peixe, de caça, tudo isso tem diferença para cada grupo nosso aqui do Rio Negro. Então a sustentabilidade para nós é sempre ter uma vida saudável, uma vida compartilhada das nossas atividades, nos nossos trabalhos. Antes de nosso ajuri a gente sempre se reúne para poder, a gente sempre se reúne para trabalhar em coletivo, o que a gente chama de ajuri, na roça, antes de uma festividade nossa que a gente vai estar realizando. A gente tem, forma grupos de homens para ir buscar caça, tem grupo de mulheres que fazem as suas próprias atividades e a gente sempre está ajudando também um ao outro, os outros povos também, se precisarem de ajuda do outro povo, a gente se ajuda sempre trabalhando assim. Sustentabilidade para nós é não interferir no nosso sustento diário, tipo, a gente depende sempre da natureza para a gente poder ter a nossa vida, é o bem viver que a gente chama, uma forma de projeto de vida que a gente cria, que a gente sempre vai depender disso. Então isso para nós já é sustentabilidade. A gente hoje, aqui no Rio Negro, em questão de mudanças climáticas, falando já em futuro, a gente tem essa interferência nos estações de anos, a gente vê isso na temperatura do sol, que hoje está cada vez mais quente. A gente tem nosso próprio calendário, indicadores da natureza que a gente usa. Um dos nossos calendários é as constelações, a gente vive disso, a gente sabe as épocas de frutas, de caça, época de fazer roça, tudo através de constelações. Temos indicadores também da natureza, os nossos conhecedores, eles têm essa conectividade com a natureza. Tudo isso também acaba não acontecendo mais, muitas das vezes, de forma que a gente tem esses indicadores, que são os nossos próprios meios de estar sabendo das coisas, através da nossa própria comunicação. E também não só isso, ultimamente a gente vem sofrendo com as inundações, que acaba inundando os nossos locais de fazer em roça, com o passar do tempo também desde a chegada dos colonizadores, missionários, evangélicos, católicos. Tudo isso a gente tem uma consequência também de não mais ter nessa prática, essa tradição dos nossos costumes. Então, isso também acaba impactando um pouco futuramente, com certeza, se a gente não resistir nessa luta, sempre buscar, querer fortalecer a nossa cultura, então isso vai ficando, a gente vai esquecendo elas. E também no Brasil, ultimamente, a gente sabe que o nosso governo, ele não apoia as nossas causas, a gente acaba tendo retrocesso em questão dos nossos direitos. E também futuramente isso pode impactar nas políticas públicas que são voltadas para nossas regiões, para o nosso território, para os nossos municípios, que a gente sabe que o município de São Gabriel, ela é um dos municípios mais indígenas do Brasil, na qual tem maior concentração de indígenas. São 95% de indígenas que moram no município. E o nosso território, a gente vê isso. E nesse governo de hoje também, tem muito essa questão de negacionismo em relação às mudanças climáticas. O governo diz que não está acontecendo isso, e a gente vê em todas as notícias que aparecem, tem essa questão de desmatamento, tem a questão de incêndio nas florestas. Tudo isso não é bom para nós. Quer regularizar a mineração que a gente não quer, que a gente vê que isso é muito impactante para o nosso povo. Então, se a gente não resistir hoje, nas nossas reuniões, nas nossas assembleias, onde o nosso povo toma as decisões, e a gente não sabe como vai ser. Por isso, é muito importante que nós, povos indígenas, se organizamos também em coletivo, para a gente não ter respaldo só apenas de algumas lideranças, mas que todas as lideranças tradicionais, lideranças de coordenadorias, que a gente trabalha através da organização da FOIRN, em coordenadorias, cada região tem as suas representantes legais, através de eleições, que a FOIRN se organiza dessa forma. Mas a gente sabe que, nas nossas regiões, a gente já tem as nossas lideranças, que são lideranças tradicionais, conhecedores, pagés, lideranças comunitárias, os mais novos, mas sempre tem essa rede de lideranças em todas as regiões. Nós daqui, povos indígenas, aqui do Rio Negro, a gente quer que os países desenvolvidos, países ricos, de todos os continentes, aqui do nosso planeta, que vocês também tenham uma visão de futuro, na qual a gente ainda quer ter um mundo sustentável, um mundo limpo, um mundo não poluído, não com consequências do que muitas das vezes vocês vêm fazendo, no caso, poluições, construção de várias tecnologias muito avançadas, que traz consequências. Claro que existem tecnologias que favorecem também a nossa vida, mas tem tecnologias ou construções que não são favoráveis. Então, isso acaba trazendo mais consequências, que a gente quer que vocês também, como maiores, maiores, vamos dizer, emissão de gases tóxicos, entre outros, que não é bom, fazem isso, mas que também vocês venham contribuir. A gente tem aqui uma forma de viver muito diferente, mas que eu sei que vocês dependem muito de nós também. A gente não tem esse processo, essa forma de viver do jeito que vocês vivem, mas que dessa forma eu vejo que vocês poderiam contribuir para o mundo, para o clima, para manter a floresta, manter a diversidade das plantas, dos animais, dos peixes. Então, tudo isso que a gente precisa, para ter uma vida melhor, mais saudável. A gente tem aqui uma vida melhor, e 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 a gente tem aqui uma vida melhor,